Vamos lá, por que a gente sente dormência na mão? Eu trouxe esse modelo aqui anatômico, que dá pra vocês entenderem direitinho qual o motivo, qual a justificativa da gente sentir dormência na mão, né? Cada parte do nosso corpo tem uma determinada função. O sistema nervoso central, ele é muito delicado e realmente tem uma diferenciação que às vezes é difícil da pessoa entender, né? Qual a lógica, né? Todo estímulo que você tem na pele, isso é levado por terminações nervosas, né? Por raiz nervosa, chega na sua medula, essa medula manda essa informação por um monte de viazinha que ela tem aqui, lá pro seu cérebro. Aqui quando a gente estuda neuroanatomia, a gente vai estudando justamente isso, com essas vias, onde passa e tal. Pra justamente traduzir o sintoma que você tá sentindo com o que tá acontecendo no cérebro. Então quando você fala, estou sentindo uma dormência na mão, o médico vai imaginar automaticamente quais são as possíveis topografias de problemas que isso tem. É como se fosse uma fiação. Chega aqui da pele, né? Que é onde a gente toca e tal, e chega lá no cérebro. Qualquer problema nessa via pode, entre aspas, enganar seu cérebro e passar esse sintoma de dormência. Por isso, que no caso da gente da neuro, problemas na coluna cervical são as causas importantes do paciente ter dormência. Por isso que o paciente que tem uma neuropatia diabética, tem um problema no nervo, o cérebro entende que aquele problema, aquela dificuldade de comunicação, e manda o estímulo que tem alguma coisa errada. E aí o cérebro da gente interpreta aquilo como dormência. A dormência nada mais é do que a interpretação do cérebro do que está acontecendo no seu corpo. E muitas coisas podem dar essa mensagem para o seu cérebro parecida. Então, por isso que o médico, às vezes, abre o leque de opções, né? De formigamento, pode ser um diabetes, às vezes o paciente tem fator de risco ou não. Um túnel do carpo, daqui na mão, tem uma parte da mão da gente, né? Que tem um túnel, né? Que é uma partezinha mais fechada. Que o nervo pode ser comprimido. E, normalmente, o queixo é o que é do paciente, dormência nas mãos. Síndrome do túnel do carpo, que às vezes chamam de LER também, né? O paciente, né, que tem isso, normalmente é bilateral. Pode ser pior numa mão, pior na outra, o médico vai analisar. E tem um exame que a gente faz. Bota umas agulhinhas que vai justamente testar esse estímulo. Além disso, o que é que tem aqui? Coluna cervical. Se você tem uma compressão na coluna cervical, aquilo pode ser interpretado também. Se ela é unilateral, vai ser de um lado só. A dormência vai estar de um lado só. Se for do outro lado, vai dar do outro lado. Se for a medula toda comprimida, um canal estreito, né? Pode ser até bilateral, né? Normalmente, quando é da coluna bilateral, o paciente também vai... Vai ter queixa de movimentar, de caminhar, né? Então, assim, uma série de problemas. Mas, Júlio, isso pode ser no próprio cérebro? Pode também. A dormência não é comum, é muito mais raro de acontecer, mas pode dar um problema no cérebro que dá isso. Tem doenças como esclerose múltipla, desmelinizante, né? Até isquemias tem pacientes que queixam desse formigamento, dessa dormência por causa disso. Então, qual a relação que a gente tem que fazer, né? Qual a lógica da gente, né? É interpretar o sintoma que você tá sentindo com as possíveis fatores de risco que você tem com a sua história. Então, vocês percebem que são muitas coisazinhas, né? Eu ainda não falei, mas é possível também. As doenças metabólicas, né? Problema de vitamina, né? B12, deficiência de vitamina B12. Pode dar também a dormência, né? Alteração da tireoide, TSH. Pode dar também essa questão de dormência. Então, tem causas metabólicas e também causas anatômicas. A gente neurocirurgião vai lidar muito mais com as causas anatômicas. Se tem alguma compressão aqui, você vai lá, borda e tenta descomprimir aquilo. Pode ser tunda do carro, pode ser canal cervical, um estritamento de canal cervical, um hernia de disco, né? Nem sempre precisa de cirurgia, mas é sempre uma opção. Então, sempre a gente vai fazer essa interpretação, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço. E aí